O ADM do Bloxfruits endoidou, família! Ai meu Deus, o que ele tá fazendo com esse jogo? Família, não sei se vocês conhecem o ADM do Bloxfruits chamado o Zoff, né? Ele tá ali junto com o Zoiles e o Hippie Indra, sempre fazendo uma baguncinha. E hoje, ele passou dos limites, família. E eu vim mostrar pra vocês o que ele anda aprontando. Então já faz o seguinte, deixa que ele gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual ADM você acha mais louco? O Zoiles, que é o da fruta? Hippie Indra, que você sabe quem é? Ou o Zoff, que você vai ver agora? Então vamos ver o que ele tá aprontando aqui. Pelo que eu tô entendendo, você imagine um Terror Shark no spawn de barco. Ou uns 30 Terror Shark no spawn de barco. Fica vendo. Ah, ele chegou lá no barco, tá conversando com a galera, deu uma bugada e ele não gostou. Ele ficou muito nervoso. Aí ele olhou assim, chamou algumas pessoas pra party, outras não. Ele chamou a embarcação dele pra party, né, na verdade. E a galera, ó, vamos ver o que ele vai aprontar agora. É, ele já pegou o barcão bolado, né? O barcão de gelo. Aí, ó, começou a bagunça. Um Terror Shark no spawn de barco. E beleza. Olha só o life do Terror Shark indo embora. É, a gente pode ver um negócio que é muito interessante, né? Ele não tá com aqueles níveis exagerados de ADM. Ele tá ali com seu um bilhão de dinheiro, que é o máximo que eu acho que pode chegar. E o level, tranquilinho. Mas olha o tanto de Terror Shark que ele joga ali. Olha isso. Meu Deus do céu! Vai quebrar o Blox Fruits! Mano, o Zoff vai quebrar o Blox Fruits, mano. Eu preciso falar um negócio. Esse ADM, ele precisa ser parado. É, porque... Mas vamos falar, eu queria muito encontrar ele por aí. Me fala, você não gostaria de encontrar um ADM do Blox Fruits no mapa que você tá? Já pensou? Aí ele vai lá e fala, gostei de você. Toma frutas infinitas. Aí ele cansa de dar aquela zaralhada, né? E vai pra outro servidor. O que ele vai aprontar quando chegar nesse servidor aí? Beleza, ele foi pra guerra. Já encontrou um cara. Só que o que acontece? Ele não tem delay, né? As magias dele... É só ele ficar apertando. Ele ficar flodando o negócio que... Meu Deus! Olha o que ele fez! Eu tô falando que ele não tem delay? É. Ele derrotou o Rip Indra. Em... Três segundos. Três segundos pra derrotar o Rip Indra. Olha lá, a galera tá aqui, ó, derrotando o Barba, né? Tá lá de boa, no segundo Cia. Ele fala, eu vou aprontar, né? Do nada, um Rip Indra. Do nada, um Rip Indra ali, né? E a galera que tá ali upando, fica... Maluca. Simplesmente isso. Já pensou? Você tá lá upando nos mamacos, de boa. E do nada, um Rip Indra surge. Esse é o Zoff. O bom é que a DM do Bloxfruits tem conteúdo infinito, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser empunhar... Seis... Triple... Dark Blade. Ele pode. Fica... Três aqui, três aqui e três aqui. É, isso é nove, né? Como a gente pode ver... Até ele medindo a pressão. Porque a loucura tá correndo. Olha lá. Não tem a menor chance de alguém conseguir derrotar o Rip Indra no segundo Sia. Se a pessoa não for level máximo. Até você solando é meio complicado derrotar o Rip Indra. Vai, vamos concordar. Olha lá. E ele atrás dos nubizinhos. Olha lá. E ele tira a maçarra, né? E ele fica ali em cima do telhado, só analisando. Só olhando. De longe. Olhando tudo que tá acontecendo no Vucu Vucu lá embaixo. Olha, e ele escondidinho. Ninguém vai conseguir derrotar o Rip Indra. Ninguém vai conseguir derrotar o Rip Indra no segundo Sia, mano. Agora comenta aqui embaixo. O que que você faria se encontrasse o Rip Indra no segundo Sia? Olha lá. O cara tá escondidinho de boa. Só analisando. O Rip Indra tá bugadão ali. E o que que ele faz? Ele leva o Rip Indra até o cara. Aí, zaralha tudo, né? Ô, meu Deus. Então é a menor chance de alguém derrotar o Rip Indra. Agora ele vai no primeiro Sia, né? Já não bastava ele no segundo, ele vai no primeiro. É. A tela do Windows da galera deu uma bugada. Porque um Rip Indra na Ilha dos Mamakos é complicado, vai. Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo aqui. Eu acho que ele tá tentando fazer algum mito. Ó. Ele tá com a Triple Dark Blade. Você viu? Ele foi fazendo o poder e já apareceu lá. Se já não bastasse o Rip Indra no primeiro Sia, você imagine um Terror Shark. É, ele colocou um Terror Shark lá no... Deu um Terror Shark dentro da ilha! Essa é a minha cara que eu faria. Não tem a menor chance de alguém conseguir derrotar um Terror Shark no primeiro Sia, galera. Mas olha isso, olha o tanto! Meu Deus! É, eu tô que nem a cabra. Olha isso! Será que alguém vai conseguir derrotar o Terror Shark pelo menos? Meu Deus! Meu Deus do céu! Tá quase! Então quase! É porque tem uma galera que é acima de... Né? Do level da ilha, né? Ó! Vai quase! Derrotaram, moleque! Caraca! Ele vai dar uma fruta pro cara? Ele deu uma fruta perna pro cara. Coisa boa, coisa rara. É isso aí. Humildade. Selo humildade. Olha lá! Vai dar outra fruta. Tá distribuindo fruta. Uma kitsune! O ADM deu uma kitsune. Pra uma pessoa aleatória. Coisa boa. É sobre isso. O Zoff é humilde. Ele não precisa ser parado. Continue, o Zoff, fazendo o seu trabalho. Porque tá bravo. E família, eu queria aproveitar pra mostrar um negócio muito legal pra vocês. Tá vendo essa caixinha que tá aqui em cima, ó? E eu vou mostrar ela pra vocês e por enquanto eu vou dar um recado. Pera aí. Estou com ela aqui na mão, tá vendo? Olha só que bacana. É uma caixa do CSGO que eu ganhei de um inscrito. E olha aqui dentro o que que tem. Ó. Ó. Olha isso, família. Que muito legal. Isso daqui é de papelão. Olha só que incrível. E o recado que eu queria dar pra vocês é o seguinte. Se você não sabe, eu e meu amigo VR, nós criamos um canal de Minecraft. É, família. É só você procurar Spock e VR no YouTube que você vai estar achando esse canal. É um canal muito bacana. Tem vários shorts, só que diferentes. Eu tenho certeza que você não viu como é montado esse estilo de Minecraft. Então cola lá, assiste, que tá muito legal, tá certo? Mas, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, família, de apoiar, deixando aquele gostei aqui embaixo. Que isso é muito importante pro nosso canal continuar firme e forte, tá certo? Um beijo, um abraço, tchau. Tchau.